De volta com o Dialógico, hoje com o tema Comunicação, aqui com Paula Ribeiro. Vamos tratar agora, Paula, do tema da democratização. O canal da cidadania que você está à frente, qual é o barato mesmo? Como é que se faz um canal da cidadania? Na verdade, isso a gente vai aprender agora fazendo. O que tem é uma regulamentação que a gente está devendo há 30 anos, que é da Constituição de 88, que pede que a comunicação da sociedade seja uma parte privada, comercial, uma parte do Estado, uma parte da sociedade. E isso nunca foi regulamentado. Quando não é regulamentada uma coisa, o privado faz o que quiser. Joga esgoto no rio, faz a casa no meio da praça, porque pode fazer, porque não está proibido. E o Estado não faz nada. O Estado só faz o que está regulamentado. E aí o que aconteceu? A TV privada ficou essa força toda, imensa, e o Estado não teve canal de comunicação, não aprendeu a fazer comunicação no Brasil e o Estado, então o Estado só faz propaganda, e a sociedade voou, viu o tempo passar. Então agora a gente tem a possibilidade de fazer essa construção, essa reparação histórica da comunicação no Brasil, e o canal da cidadania, que é um canal do Estado, um da Prefeitura e dois da sociedade, a gente vai ter que aprender. Estado e Prefeitura vão ter que aprender a se comunicar com a sociedade, prestar contas, dizer quais são os seus projetos. E a sociedade vai ter dois canais para poder sentir pertencimento à sua própria história, à sua própria comunidade, ao seu próprio território, fazer as queixas, apontar caminhos para o Estado. Então eu acho que a gente desenvolve uma nova paisagem de comunicação no Brasil em médio prazo. E como é que seria fazer essa TV para a sociedade? TV é uma coisa cara? Como é que funciona um canal de cidadania dirigido por um agrupamento social? Olha, o mito de que é caro é um mito padrão FIFA, padrão Globo. Se você pegar o livro do Boni, por exemplo, ele diz logo, a televisão é uma coisa muito cara. Quando ele diz isso, ele já tira uma parcela imensa de pessoas de fazer televisão. Aí eu quero dizer que a televisão é a coisa mais barata que o ser humano inventou para falar com muita gente ao mesmo tempo. E a tecnologia hoje permite que você possa fazer isso em um custo muito baixo. Ou seja, você tem possibilidade de fazer com o seu celular, com câmeras pequenas, o GoPro, que é uma câmera que parece uma caixa de fósforo. E você pode realizar programas que não terão o padrão de qualidade global, mas que terão o padrão de qualidade estético daquela comunidade, daquele agrupamento, daquele ponto de cultura, daquela associação. Então é como você recebe uma pessoa em casa e diz, ó, não ligue não que está desarrumado, mas se sinta à vontade. Então eu acho que a comunicação está precisando deixar o cidadão à vontade e não ser mais uma estética que vire uma estética da violência. Porque quando você não consegue se expressar, a violência é a linguagem da não comunicação. Quando você não tem mais argumento, não consegue se expressar, você parte para a violência. Então eu acho que um canal desse, aí eu diria, o caro não é televisão comunitária, o caro é a violência, o caro é a ignorância, o caro é não poder fazer as trocas que precisam ser feitas. Muito bom isso, né? Na verdade, são canais que abrem diálogos dentro da sociedade e pulverizam as falas. Na verdade, é um caminho, na comunicação sempre é um caminho contra o autoritarismo, na verdade, essas formas centralizadoras. É, porque se você tem um país onde a gente já teve, no Brasil, momentos de 90% de audiência para assistir quem matou a Odete Reutemann. Então, num país, uma empresa privada, um grupo político privado, empresarial, deve ter 90% de audiência, é uma ameaça concreta à democracia. Os países que a gente se espelha, Estados Unidos e Europa, não permite mais de 30% de audiência num canal privado. Então a gente se habituou a esse espectro autoritário, que ficou de muito boa qualidade, e que é difícil até você dizer ao cidadão que comunicação é o direito dele, porque ele acha que ele está distante do processo de comunicação. Comunicação, televisão, isso é coisa de poderosos, sejam eles privados, públicos, mas é poderosos que fazem isso, não é para mim. Por falar em cidadão, a gente vai às ruas ouvir a opinião, a sua opinião sobre essa questão da comunicação e a democratização da comunicação. Daqui a pouco a gente volta com mais um Dialógico. A mídia maior empurra toda espécie de programa indesejável para o bem comum. Você não vê cultura, você não vê informações precisas, você não vê sinceridade, você não vê qualidade de programa ao longo do dia. Eu acho que hoje, de certa forma, o pessoal está envolvido muito, está ligado, melhor dizendo, a novelas. Eu acho que a televisão, ela dá uma chance de você, é um canal mais aberto para você expandir muitas coisas, mas eu acho que é um pouco utilizado. O espaço aumentou, agora mesmo eu estou aqui, fazendo parte dessa entrevista, coisa que eu, outrora, nunca participei, estou com 52 anos e agora tive o privilégio. O que eles preferem mais é entrevistar pessoas assim, sabe, de brancos, eles têm um pouco de preconceito em relação ao negro, às pessoas mais humildes, mais simples, pessoas que não têm, assim, um intelectual avançado, eu acredito, ainda tem muita discriminação. Então, a comunicação antes era mais fechada. Antes da democracia, muita coisa era mais escondida, mais obscura, e hoje acho que é mais aberta. O pessoal mistura muito, ou melhor, quer envolver em cima da comunicação a política, na qual quer induzir a gente a estar envolvido na política da forma que eles querem, não da forma que nós pensamos em ser. A comunicação é democracia, sem uma coisa não existe a outra. No caso, um país cada vez mais democrático, um país democrático, a informação, a comunicação, tem que ser cada vez mais ampla. Quer se comparar com a Europa e com os Estados Unidos. Lá existe opinião pública. Aqui, um monte de analfabetos aceita que é que é porcaria, que venha dos políticos e também da família geral, da rede, Globo, de televisão e todas as outras também, a mesma coisa. Obrigado. 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 Obrigado.